Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido como David Jones do Mundo do Trap, mano E vamos começar com as notícias Mas antes de começar com o vídeo, cara, eu quero falar da loja Tribe Company, tá ligado? O link da loja tá aqui na descrição e ela tá com uma camiseta bem interessante do X E mano, essa camiseta aí tá num preço bem acessível e que particularmente eu gostei bastante do design, tá ligado? E mano, se você usar esse cupom que tá aqui embaixo, ela cai pela metade do preço, tá ligado? Que é o meu cupom no site da loja aí Então se vocês gostarem, tá o link na descrição, também tá o Instagram da loja E mano, tem bastante item da hora e eu acredito que tu vai gostar muito, tá ligado? Então link na descrição e não deixem de acessar a Tribe Company que tem uns produtos bem foda lá E o que eu venho trazer pra vocês aqui hoje, cara, é algo muito inédito, tá ligado? E é o que vai fazer que muitos dos fãs aí de XXXTentacion, tá ligado? Fiquem bastante felizes E de fato é algo que particularmente eu também tô muito feliz, tá ligado? A verdade é que foi publicada na internet pra gente aí por intermédio das páginas aí E um dos maiores fã clubes do X aí no mundo, tá ligado? As suas supostas futuras músicas que serão publicadas pra gente aí Mas antes de eu começar a listar elas aqui pra vocês, tá ligado? Eu quero que vocês compreendam uma coisa Essa notícia de fato é muito importante pra todo mundo, tá ligado? Seja para os fãs de XXXTentacion, tá ligado? Mas também pra aqueles que enxergam algo a mais do que como um artista no mundo da música Que tu conheceu e coisa do tipo, tá ligado? É extremamente importante, particularmente pra mim Ver que ainda assim as pessoas esperam muita coisa desse artista E que ele vai ficar marcado na nossa memória por muito tempo, tá ligado? Eu gosto bastante desse tipo de coisa Pode parecer um pouco simples ou bobo dependendo da maneira que você enxergue Mas se você enxerga algo a mais além de um artista em X, tá ligado? Você sabe do que eu tô falando Mas a verdade é que a lista foi publicada e ela logo começa com uma música Que leva o nome que vai tá passando aqui embaixo também, tá ligado? Que é o nome de Castles E é junto com a Nicki Minaj, tá ligado? E tá prevista pra ser solta aí de acordo com o que foi publicado pra gente No dia 10 de agosto Que é daqui a 4 dias no qual esse vídeo tá sendo publicado Continuando, a gente tem uma música com o Young Thug, tá ligado? Que ainda não tem o nome definido, tá ligado? E simplesmente vai ser solta também Possivelmente alguma prévia ou algo do tipo No dia 15 de agosto, tá ligado? Então, mano Também é algo muito importante Uma parceria muito importante pro mundo do hip hop aí E continuando, a gente tem uma música com o Craigman, tá ligado? Que leva o nome de Room With Back E tá provavelmente sendo solta aí pra gente Nos meios de agosto pra setembro, tá ligado? Não se sabe ao certo Não foi veiculado, mandato ou coisa do tipo Mas também é uma música até que interessante E agora a gente tem uma música na qual já foi mostrada pra gente E que sustenta a teoria de que possivelmente essa lista é real ou coisa do tipo E podem realmente haver músicas que serão lançadas de ex Que é a música Arms Around You, tá ligado? Que também tem a participação do Lil Pump Do Swyli, tá ligado? Que você não sabe quem é Swyli Você pode procurar aí Que é muito bom também E também do Rio Santana Que é aquele brasileiro que vocês conhecem pra caralho aí, tá ligado? E a data dela aqui tá pra ser solta no dia 23 a 25 de agosto E agora a gente vai falar de álbuns, tá ligado? Que provavelmente é a data no qual serão os álbuns publicados pra gente aí, tá ligado? E, mano, eu tô falando muito, tá ligado? Eu tenho muita essa mania, né? Mas o primeiro deles aqui é o Skins, tá ligado? Que de acordo com o que tá falando na lista Já foi finalizado E também já foi mixado e masterizado E será solto aí nos meados de outubro pra novembro, tá ligado? De 2018 Coisa que sustenta também a teoria Porque, de fato, o pessoal veio a falar Que sairia um álbum do X mais ou menos nessa data E a gente também vai ter um EP em conjunto com o Joey Beres, tá ligado? Que é pra mim, de longe, um dos melhores caras Que ainda reina em cima do Boom Bap, tá ligado? E o álbum aí, que no caso é um EP Que leva um nome um tanto quanto complicado de dizer Então provavelmente vai estar pra vocês aqui embaixo, como eu disse Mas tá sendo considerada a possibilidade de ser solto em janeiro ou fevereiro E pra finalizar, a gente tem o tão aguardado Bad Vibes Forever, tá ligado? E que, de acordo com a lista, não está finalizado E tem aproximadamente um terço dele concluído, tá ligado? Ou seja, 33% aí Vírgula 3% Vírgula 3 infinitamente, tá ligado? Mas, enfim, não se sabe uma data no qual ele pode ser lançado Mas provavelmente como essa lista aqui Tem algumas coisas que sustentam ela de fato Provavelmente a gente pode vir a ver Tudo isso que eu falei pra você no futuro E como eu disse, cara É uma lista nas quais tem algumas músicas que já falaram pra gente que vai sair de fato E tem até o álbum Whiskins aí Que também foi mostrado pra gente que vai sair, tá ligado? Então, provavelmente essa lista tem um teor sim verdadeiro Ao menos um pouco dela A gente pode crer que sim Não sei se todas as músicas vão sair Ou coisa do tipo Mas esperamos que sim, tá ligado? Porque são participações um tanto quanto interessantes E que eu particularmente quero ver Então já comenta aqui embaixo O que você achou dessas músicas aí E qual que é a sua preferida de fato aí Que você quer ver aí, tá ligado? Particularmente eu quero escutar bastante a do Lil Pump Mas o álbum, o EP aí, né? Na verdade com o Joe Iberes Simplesmente pra mim Tende a agregar bastante também E a música aí com o Anik Minaj Vamos ver aí Comenta aqui embaixo quais são as que você mais espera aí Mas esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Se você gostou, você já tá ligado As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se você quiser me acompanhar, me seguir E saber de tudo que eu faço e tá aqui no canal É só tu me seguir nelas Tem um link na descrição e tá passando aqui embaixo Mas se quiser ficar ligado em tudo que acontece No mundo do Rap, do Trap e do Hip Hop É só se inscrever no meu canal Que tem vídeo diário E você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo